Vou conversar agora com o doutor polivalente Alexandre Machado, que é presidente da Comissão de Petróleo e Gás, entre outras atribuições, ligadas à área ambiental, entre outras áreas. Alexandre, primeiramente é um prazer tê-lo aqui, a gente vai conversar sobre coisas que estão ao pé da sociedade, como a questão do petróleo e gás, se vai acontecer, se vai acontecer, e o Alexandre é um expert no assunto, primeiramente agradeço por ter vindo aqui, Alexandre. Obrigado Guimarães, obrigado a oportunidade do nosso presidente Julião de estar oportunizando a gente trazer um pouquinho do nosso trabalho, o Guimar é um parceiro antigo, não via faz tempo, estava com saudade dele, então a questão do leilão é uma questão bem sensível, nós tivemos vários momentos, esse ano foi um ano bastante corrido dentro dos leilões de petróleo, nós tivemos a sexta rodada de sessão onerosa, dos contratos de sessão onerosa, os excedentes que estavam na mão da Petrobras e basicamente ela, com os chineses, arremataram os blocos que já estavam previstos para ela. Eu ia até perguntar para o pessoal que não entende, não funciona um contrato de concessão, você tem a lei de 97 do petróleo, 9.478 de 97, que ela traz como seria feita a concessão, o que teria para a Petrobras, o que não seria, o que o governo cederia, como seria a modalidade do contrato do governo para essas empresas que estão vindo. Isso mesmo, então no Brasil nós temos três modelos contratuais, um especificamente desenvolvido, projetado para atender a Petrobras, é o contrato de sessão onerosa, que já chegou ao seu fim, nós temos o contrato de concessão, que é um modelo de licitação, seria uma licitação que não corre pela lei de 93, e tem o de partilha de produção, onde eu deixo um excedente de óleo para o governo e tiro o custo do óleo. Tem alguns detalhes contratuais que podem ser benéficos para o investidor ou não. Tivemos a sexta rodada, a sessão onerosa, autorizada pelo Congresso, a expectativa era de mais de 100 bilhões, ela não atingiu essa expectativa, muito pelas incertezas e inseguranças jurídicas geradas por esse passivo que ficaria da Petrobras, dessas instalações que o agente que estaria entrando nessa concorrência pagaria, era uma incógnita, e muito também pelos valores elevados que foram ofertados. Foi o leilão, historicamente, o maior leilão de petróleo já realizado. É o melhor bônus pago no leilão de petróleo no mundo. E, Alexandre, há um divisor de águas com relação a tecnologias novas, combustível e tudo mais, os carros elétricos, embora o petróleo, a gente saiba que tem outras finalidades. Isso tem um impacto, porque o preço do barril do petróleo diminuiu sensivelmente, os players estão um pouco mais sem dinheiro, ou é uma questão até de segurança jurídica e econômica do país, como que você vê essa questão? Eu vejo como um posicionamento estratégico. A Agência Internacional de Energia fala que a gente vai ter um aproveitamento de petróleo médio até 2040, no último relatório dela, com um estado de equilíbrio em 2030, onde a energia fotovoltaica, eólica, os carros, a bateria, começam a ter a sua ascendência, ela torna-se menos custosa. E o petróleo mantém a média até 2040, essa é a expectativa. Então, o momento de explorar petróleo é agora. O preço do barril está estável, hora aumenta um pouco, hora diminui, mas mantém uma estabilidade bastante interessante. O pré-sal se diminuiu bastante, o custo operacional dele. Então, muito desses agentes que não vieram para o mercado na seção neirosa era pelo preço e por essa incógnita, que eram essas instalações que eles teriam que pagar depois para a Petrobras, para poder fazer o uso delas. Por quê? Porque esses campos, na verdade, já estavam mobiliados. Então, no dia 6, nós tivemos no dia 7, na quinta-feira, no dia subsequente, nós tivemos a décima sessão de partida, a sexta rodada do pré-sal. Na sexta rodada do pré-sal, foi também muito questionado, foi vendido o bloco de Aram, a Petrobras já tinha anunciado direito de 30% desse bloco, e os outros blocos não saíram. E muitos se questionaram, por que não saíram e tal? Uma, o valor realmente estava um pouquinho acima do mercado. E outra, na noite anterior, o ministro Paulo Guedes tinha anunciado, logo depois da rodada de sessão onerosa, ele anunciou o quê? Que, muito provavelmente, o contrato de partida de produção ia tentar terminar com o modelo de contrato de partida de produção e ficar somente no de concessão. Isso é um fator que fez com que, se o ano que vem vai mudar, vamos esperar e vamos ver como é que fica. E eu tenho uma exagação, porque o funcionamento da indústria do petróleo é bem peculiar, os players são muito altos, o valor investido é muito grande, a gente tem toda uma perspectiva futura de uma diminuição da utilização do petróleo, como combustível, não como material de roupa nem nada, mas sim. Aí a gente surge uma outra, principalmente no país, questão local. Com a diminuição dos empregos formais e a criação de empregos informais, arrebatado aí na nossa frente, a criação de Uber Eats, Uber, questão de empregos formais, é que estão ditando a economia hoje e o emprego das pessoas. Houve uma perspectiva de boom em um outro momento, provavelmente no governo do PT, onde o pré-sal vinha a menina dos olhos, quando a economia ia gerar e gerou-se muitos cursos e aquilo mais. Futuramente, tanto para o advogado e tanto para o operador que se formou no curso de petróleo e gás, em geologia e química, qualquer que seja a atividade ligada à atividade petróleo, será que vão ter emprego? Sim e não. Como é que a gente tem que analisar essa proposta? Vamos especificar aqui a Bacia de Santos, ou seja, do Rio de Janeiro, mais ou menos até ali o Paraná, a região de Santa Catarina e o Paraná. Bacia de Santos, fechamos. O que tiver na parte norte do bloco, ou seja, vai continuar sendo operado pelo Rio de Janeiro. O que tiver na parte sul, Santa Catarina, Paraná, vai ser operar por lá. O que interessa para a gente como bachada, como região metropolitana, é justamente aqui à frente. Ah, mas será que tem petróleo aí mesmo? Lembram lá do porto do Eike Batista, em Peruíbe? Aquele porto, a ideia do porto surgiu em 2007. Não se falava nem no petróleo, do pré-sal propriamente dito. Ele veio aparecer em 2008, 2009, com o modelo, com a mudança de regulação em 2010. Sim, perfeito. Ok? Não vingou, não vingou. E esse porto, ele acabou indo para... É o porto de Açu hoje, no norte do Rio de Janeiro. Ou seja, curiosamente, nessa 16ª rodada que nós tivemos aqui, de concessão, os blocos que foram oferecidos, alguns estavam na frente do porto, onde seria o porto dele. Ou seja, nós temos petróleo e bastante aqui na bacia. Então, a British Petroleum, a BP, uma empresa inglesa, ela pegou um bloco a 100% e os outros blocos não foram negociados na 16ª. A Petrobras pegou a arã, já na sexta rodada de partida de produção. Ou seja, ela pode continuar operando pelo Rio de Janeiro, tanto faz, isso provavelmente vai continuar acontecendo, mas a BP passa a ter a oportunidade de operar diretamente pela cidade. E aí ela vai precisar de espaço físico, vai precisar de mão de obra local. O que a gente tem que entender? Que a operadora, ela trabalha basicamente com empreiteiras terceirizadas. E eu tenho a necessidade de mão de obra preparada para isso. Ou seja, não é qualquer um que consegue hoje embarcar numa plataforma para trabalhar. Um equipamento extremamente caro, uma mão de obra extremamente técnica. E temos, sim, falta de profissionais. Tanto que Macaé hoje passa por uma crise relativa às cooperativas de trabalhadores. Por quê? Como eu não tenho, ele embarca numa, desce, embarca na outra, desce. E isso está tentando ser combatido pela justiça. Estão perseguindo essas cooperativas, porque coloca em risco não só a operação, mas o risco de acidente é tremendo. Então é um mercado potencial para o novo advogado, é um mercado potencial para o trabalhador que vai estar embarcando nessas operações, mas vai requerer mão de obra específica. E detalhe, conjuntamente a gente está tendo um boom aí de infraestrutura na área do gás, que vai ser potencializada para a nossa região. Perfeito. E isso é muito interessante. A gente não dispõe de muito tempo para as entrevistas, mas eu deixo claro, o Alexandre expondo, deixo claro, toda essa temática que envolve a indústria do petróleo e a perspectiva futura. Não é uma indústria que surgiu outro dia. Ela vem, ela passa por percalços, até uma fase de transição econômica do governo, uma estratégia que nós tivemos, que deu errado, até de marketing do governo vendendo uma coisa que acabou não fortalecendo-se, nem ficando, mas é uma indústria que vai perdurar algum tempo e gás, petróleo. O Alexandre também tem a questão ambiental, que envolve toda essa indústria também. Infelizmente a gente não tem tempo, eu quero te agradecer e te convidando para a gente conversar sobre isso, porque isso interessa ao telespectador, ao advogado, no nosso mercado saturado, ter uma nova área de perspectivas é muito importante para saber. Eu quero te agradecer, Alexandre, pela presença aqui e te convidando para uma próxima vez para a gente conversar em um assunto muito sério. Obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez a ordem, convido os interessados. Nós, todo final de mês, a última sexta-feira do mês, às 11 horas da manhã, a Comissão de Petróleo e Gás costuma se reunir, não são só advogados, nós temos administradores, nós temos engenheiros que fazem parte da comissão, que é justamente para tentar fomentar e identificar o que a gente está precisando. E o jovem advogado é uma carreira muito promissora, seja no Brasil ou no exterior, porque é um mercado extremamente aberto, que vai necessitar, inclusive, do conhecimento avançado, das questões relativas à mediação, arbitragem, negociação, porque esse tipo de segmento trabalha basicamente, não expondo as marcas. Então, as relações não judiciais e mais de, digamos assim, consultivas, elas aparecem com grande relevância. Obrigado, Guimarães, pelo convite, obrigado, OAB, e me coloco à disposição, precisando, sempre é bom conversar com você. Eu que agradeço, e não deixe de conferir as reuniões da comissão e o nosso canal do YouTube também. Muito obrigado.